Cartuchos recarregáveis Canon Se você comprou sua impressora em alguma loja ou site aqui no Brasil, significa que seus cartuchos são para Canon modelo americano e seus chips possuem a seguinte numeração Magenta Cli 221M Amarelo Cli 221Y Ciano Cli 221C Preto Cli 221BK O Preto Maior PGI 220BK Esta numeração dos cartuchos e chips podem ser usadas nas seguintes impressoras Canon IP3600 Canon IP4600 Canon IP4700 Canon MP620 Canon MP980 Como inserir o chip no cartucho? Pegue o chip correspondente Vamos posicionar no local onde é inserido o chip Posicionou, inseriu Existem dois suportezinhos Você vai pressioná-los para que o chip fique preso ao cartucho É bem simples, pode pressionar até o chip ficar bem encaixado Vou dar um tapinho para você Vou posicionar novamente A mesma coisa com os demais chips Inserindo tinta nos cartuchos Não tem mais nada que você precisa fazer Você precisa tirar Esse adesivo Vamos remover Esse adesivo na verdade ele tampa aqui a saída do ar Então você precisa removê-lo para inserir a tinta A tinta será inserida por este edifício Até preencher todo o volume do cartucho Vamos destampar nosso frasco E vamos inserir a tinta Vamos inserir Vamos inserir aqui Veja que a espuma Vai sendo preenchida com tinta também Esse procedimento é bem simples Veja que é bem simples Efetora a recarga Se você não comprar nossa tinta Comprar de outro fornecedor que não tem o bico aplicador Você pode fazer o mesmo procedimento Utilizando As seringas Vamos aos poucos Veja Preencheu Aí o que você deve fazer Remove o frasco Viram que é bem simples Removemos o frasco Vamos colocar agora Vamos colocar a tampinha novamente Por onde vocês colocaram Se desejar também pode pegar um papel toalha Para fazer a limpeza Mas veja que o procedimento é bem simples Mas veja que o procedimento é bem simples Não tem sujeira Colocamos a tampinha Aperte bem aqui Para ficar tampado E você deverá fazer o mesmo procedimento E você deverá fazer o mesmo procedimento para os demais cartuchos Talvez Na hora de você colocar na sua impressora Pingar O que você deve fazer Pegue o papel toalha E elimine o excesso O excesso de tinta Para inserir na sua impressora Esse é o procedimento Colocar novamente no suporte Esse é o procedimento para recarregar os cartuchos Da Canon E aí